E ela já traz detalhes para a gente de novidades desse caso. Novos nomes que apareceram nessa lista aí do gabinete de Flávio Bolsonaro. É isso, Ju? Atualiza a gente das novidades. Boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Tinha um colega aqui até falando. Ah, é o mais novo recente do capítulo da novela, né? Novela das rachadinhas. Mas o assunto é sério, né, Fabiola? Vamos lá. Sério, grave, tem a ver com dinheiro público, nosso dinheiro público. Tem a ver com corrupção, tem a ver com muita coisa, né, Ju? Exatamente. E traz, assim, acho que o mais importante, quando a gente fala, é rachadinha, né? Mas fala muito sobre a vida do presidente, suas relações mais próximas ao longo de todos esses anos de vida pública. E quem são as pessoas mais próximas, inclusive, que ele levou para o governo e que ele está colocando encargos que são chave, que são importantes e que são pessoas que vão ficar na vida pública, mesmo se ele não for reeleito no ano que vem. E estou falando do ministro Jorge Oliveira, do Tribunal de Contas da União. E o que isso tem a ver com a investigação do senador Flávio Bolsonaro sobre essa entrega de dinheiro que os funcionários faziam no gabinete dele, na Alérgia, aqui no Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual? Estou falando da Márcia Salgado Oliveira, que é tia do ministro. Ela constou como funcionária do Flávio Bolsonaro de 2003 até 2019. São 16 anos, Fabiola, é bastante tempo. E aí, investigando a história da Márcia, o que eu descobri? Ao longo desse tempo, é até público, ela colocava no currículo dela, em rede social, LinkedIn, Facebook, que ela foi funcionária de planos de saúde. Em um determinado processo, em 2014, quando ela estava nomeada no gabinete, ela moveu uma ação contra uma empresa de energia, se eu não me engano. E ela deu uma procuração de próprio punho, em que ela própria escreveu e assinou, falando que ela era do lar, ou seja, uma pessoa que trabalha em casa. Então, assim, ela não teve crachá na Alérgia, apesar de 16 anos constando como funcionária do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. São muitos indícios de que ela é uma funcionária fantasma, né? E é isso que está no novo pedido de quebra de sigilo, pedindo a quebra de sigilo do senador Flávio, que foi feito pela terceira promotoria de tutela coletiva, que é o caso cível, que é a pura improbidade administrativa no gabinete dele aqui na Alérgia, né? Do Flávio Bolsonaro. Então, assim, ela é um personagem que revela essas relações, não só do senador, como do presidente Jair Bolsonaro. Porque o pai do ministro Jorge Oliveira, chamava Jorge Francisco, foi chefe de gabinete do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados por 20 anos. Ele morreu em 2018, um pouco antes da eleição. O próprio ministro Jorge Oliveira foi assessor do presidente no tempo da Câmara dos Deputados e depois foi chefe de gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro. E aí, ele acabou indo para o governo, virou ministro da Secretaria-Geral da Presidência e, no ano passado, foi indicado para ser ministro do Tribunal de Contas. Então, ele vai ficar na vida pública dos brasileiros durante muito tempo, né? Agora que ele é ministro do TCU. Mas ele, até, Fabíola, como acho que algumas pessoas aqui que acompanham a gente no One News sabem, chegou a ser cotado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é uma pessoa importante, acho que revela muito dessas relações. Eu sei que a Márcia Salgado também era muito próxima do Fabrício Queiroz. Eles próprios, enfim, tinham ali fotos juntos, confraternizando em festas na casa dela. Então, assim, é tudo ali dentro desse núcleo super próximo e que é o alvo dessa investigação que apura, peculato, lavagem de dinheiro, a existência de uma organização criminosa para desviar recursos públicos e que, nesse caso, desse pedido de quebra de sigilo, está apurando improbidade administrativa. Eu falei mais cedo, mas vou repetir para quem não acompanhou antes, esse pedido foi apresentado em setembro. Ele foi negado pela juíza da 14ª vara aqui do Tribunal de Justiça, mas o Ministério Público apelou. E aí todos os investigados, inclusive a Márcia, estão sendo citados para apresentarem sua defesa. E aí vai ser julgado de novo, mais para frente, esse pedido de apelação, que vai, enfim, para uma segunda instância, analisar o pedido do Ministério Público. É um pedido bastante extenso, tem mais de 100 páginas, falando tanto do Fabrício Queiroz, como de uma série de parentes da Ana Cristina Valle, que é a segunda mulher do presidente, e também fala da Márcia Salgado, que é o terceiro núcleo que é apresentado pelo Ministério Público, como parte dessa organização aí que desviava recursos públicos. E, enfim, a gente precisa agora aguardar, eu falei isso também antes, mas vou repetir aqui, acho que esses últimos desdobramentos, Fabiola, mostram muito como esse caso está muito longe do fim. E 2022 promete revelações nesse caso, decisões importantes e, claro, a eleição presidencial, onde provavelmente muitos desses assuntos aqui, desses detalhes que a gente tanto comenta, vão estar, porque provavelmente os adversários do presidente não vão deixar o Bolsonaro esquecer nem do Queiroz, nem da Ana Cristina, e agora, quem sabe, também incluam a história da Márcia Salgado, a tia do ministro do TCU. E é importante dizer que esse é o assunto que deixa o presidente Bolsonaro absolutamente irritado, toda vez que ele é perguntado sobre isso, fica absolutamente irritado. É isso, Juliana Dalpiva, parabéns pelo seu trabalho, parabéns mais uma vez pelo prêmio, ela foi, ela e toda a equipe do UOL que participou do podcast A Vida Secreta de Jair, foram os grandes vencedores ontem à noite do prêmio UOL Conteúdo, muito bacana, parabéns mais uma vez pelo trabalho e pelos prêmios, foram vários prêmios já, né, da Vida Secreta de Jair. Quantos prêmios já ganhou o podcast? Então, a gente ganhou o prêmio IRI, né, do Instituto de Reforma das Relações Entre Estado e Empresa. Tá aqui a plaquinha já, tá aqui na redação do UOL já, a plaquinha. Tá lá no cafezinho, bem grandão lá. E, enfim, eu, enfim, acho que dos prêmios, por enquanto, pro podcast foi esse, mas a gente também venceu, fomos um dos vencedores, os cinco vencedores do prêmio Cláudio Abramo, de Jornalismo de Dados, com outro trabalho que fala um pouco sobre esse assunto todo, que foi a Anatomia da Rachadinha, que era pra analisar as quebras de sigilo, tá conectado com o podcast, embora não seja o podcast em si, mas é dentro do mesmo tempo. Mas essa investigação, né, Ju? Essa investigação. É parte da investigação. É, parte da investigação, além também de estar entre os podcasts mais ouvidos, escolhidos, entre os melhores lá na seleção também do Spotify.